A Colômbia anunciou nesta quinta-feira que irá pedir a Comebol o adiamento da Copa América, prevista para começar no dia 13 de junho. O objetivo é tentar frear o período de crise social instaurado após violentos protestos no país, que deixaram ao menos 42 mortos. Uma das demandas dos manifestantes é a não realização do torneio. Com isso, a competição pode passar a ser sediada apenas pela Argentina, que, segundo o planejamento inicial, dividiria o torneio com os colombianos. O próprio presidente Alberto Fernandes chegou a se oferecer desde que houvesse condições sanitárias. A Comebol ainda não se pronunciou oficialmente.